Olá, paz de Deus a todos! Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que sim. Eu estou bem, hoje eu tô até com um sorriso mais largo, porque hoje eu fui visitar a nossa menina Nélide. Lembra, gente? Quando eu passei aqui há um ano atrás, sempre chorando, pedindo oração pela Nélide, né? Aquela jovem que sofreu aquele acidente, um acidente muito grave, onde foram ceifadas três vidas de nossos irmãos. E a filha dela também passou mal, a outra menina quebrou o pescoço, a menina de nove anos, mas graças a Deus todos estão bem. E a Nélide ficou com a sequela, né? Foi desenganada várias vezes e várias vezes e eu recorri às orações dos justos. E eu venho pedindo oração pra que vocês orassem, pra que o Senhor nos desse essa vitória, porque a vitória da Nélide é a nossa vitória, né? E eu tenho certeza que o mundo orou pela Nélide e hoje nós abraçamos essa vitória. A gente tá assim, como se diz, eu tô jubilando, porque ela tá viva. Os médicos disseram que ela não ia ficar minutos, segundos, né? Dias, que ela ia vegetar, que a gente teria que acostumar, ter que cuidar dela, dar comida na boca, dar banho, né? Mas o nosso Deus, o homem fala uma coisa e o nosso Deus faz outro, né? Completamente diferente. E o falar de Deus, o querer de Deus é soberano, né? Então hoje eu trouxe aqui, olha. Eu gravei, olha, pra vocês verem. Então, isso aqui, gente, não tem preço. Não tem preço, olha aqui, olha. Olha, a nossa menina está andando. Ainda hoje eu falei pra mãe dela, a mãe dela falou pra mim, irmã Cidinha, ainda a minha preocupação é a mão dela, ainda que não tá, que tá ainda, é, não mexe, né? Mas, eu falei pra ela, nena, a mãe dela chama Regina, mas a gente chama ela de nena, né? Carinhosamente, pra nós, ela é nena. Falei, nena, vamos dar graças a Deus, minha querida, vamos dar graças a Deus, porque ela tá aqui junto de nós, ela tá viva, ela tá falando, ela tá dando os passos dela. Ela não tá, é, não tá como os médicos disseram que ela ia ficar em cima de uma cama inerte. Falei pra ela, nena, logo, logo, nena, não importa o tempo, se ficar alguma sequela na mãozinha dela, se ela não tiver mais aquela agilidade que ela tinha com a mão, que ela dirigia, que ela fazia, né? É, tanta coisa, mas só o fato dela estar aqui junto de nós, orando, tomou santa ceia, conversando, eu fui uma palhaça hoje, eu fui visitá-la, eu fiquei, mas eu fui, essa menina deu tanta risada de chegar, perdeu fôlego, né? E eu contando as minhas palhaçadas, fazendo ela dar risada, mas ela riu muito, foi uma tarde muito gostosa, que eu passei com elas, e eu vim aqui compartilhar com vocês, porque vocês fazem parte da minha vida, vocês são meus amores, vocês são meus companheiros, vocês são tudo pra mim. Eu, gente, ah, olha, se eu pudesse, eu abraçava todos vocês aqui assim, ó, eu tenho muitos filhos, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa esse presente que Deus me deu, é esse canal abençoado de ter vocês junto comigo. Meu Pai eterno, meu Pai eterno, que coisa mais gostosa da minha vida, é poder estar com vocês, eu sei que muitas vezes não é fácil, mas com Deus na nossa vida, Ele tudo provê, né? Tudo entende o nosso Salvador, Ele entende as nossas lutas, as nossas angústias, as nossas aflições, Ele entende as nossas tristezas, a hora que você tem vontade de você dar uns gritos, você se esconde num banheiro, você abre o chuveiro, você põe a boca no trombone chorando, pra ninguém ver, mas assim mesmo que o Senhor nos quer, o Senhor nos quer pequenininho na sua presença, porque se não estiver muito grande, aí desaparece o Senhor, não é verdade? Então, que abaixe a nossa carne, né? Que nós estejamos todos pequenininhos, miudinhos, pra que o Senhor cresça em nós, que o Espírito Santo do Senhor esteja em nós, porque Ele entende tudo, não é verdade? Se você está alegre, Ele entende, se você está triste, Ele entende também, e assim, ó, Tudo entende o teu Salvador Tudo entende Não desanimes, pois o Redentor é o atalaia de todos os seus, Ele do céu, ele do céu, ouvirá teu clamor Tudo entende o teu Salvador Obra perfeito Obra perfeita Procura-se fazer Pra quem? Pra quem? Tendo paciência na luta e na dor Ele é contigo Ele é contigo Ele é contigo Todo entende o Filho de Deus Não desanime, não desanima não Não desanima não, meus irmãos O Redentor tá aqui, tá aí, tá ali, tá lá Enxiga as tuas lágrimas Levanta a tua cabeça Marcha a lamaia, Jesus Porque Deus é contigo Canta a lamaia, Jesus Ele é o nosso salvador Ele é o nosso amigo Ele é o nosso Redentor Se amanhã você levantar Você olhar pra um lado, olhar pro outro E você não vê saída Faça como o salmista e diga Ele leva os meus olhos para os montes De onde me virar meu socorro? E a tua alma mesmo vai responder O meu socorro e o Senhor que fez os céus e a terra A lamaia, Jesus Então levanta a tua cabeça Caminha, caminha, marcha Porque Deus é contigo Deus é comigo Deus é conosco Canta Jesus Glória a Deus Amém, Senhor Amém Amém, amém Deus abençoe Beijo no coração Beijo da mansidinha 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 Tchau.